Obrigada a todo mundo que está aqui na live, sejam bem-vindos. Então, nós vamos dar início, porque o assunto é muito extenso e o tempo passa rápido. Essa é mais uma live do Instituto Ortopedia e Saúde, e o Instituto Ortopedia e Saúde é uma ONG não governamental, presidida pelo doutor Fábio Ravaglia, e nós temos várias ações. Uma delas é o Projeto Cidadania, Caminhadas com Segurança, e através desse projeto que a gente começou a fazer essas lives, porque antes as nossas ações eram presencial no Parque Trianon, aqui na cidade de São Paulo. A missão do Instituto Ortopedia e Saúde é trazer informações sobre saúde e estimular hábitos saudáveis de vida. Então, para começar, o nosso tema de hoje vai ser ortopedia, saúde bucal e home care. E o legal desse tema é que um assunto tem a ver com o outro. Claro que cada um vai dar o seu ponto de vista, o ponto de vista médico do ortopedista, doutor Fábio, o ponto de vista das dentistas, doutora Thais e doutora Márcia. Então, eu gostaria que o doutor Fábio se apresentasse, porque apesar de ter sempre aquelas pessoas que assistem sempre as nossas lives, mas tem gente que está vindo pela primeira vez, e depois a doutora Thais e a doutora Márcia se apresentam. Por favor, doutor Fábio. Bom, meu nome é Fábio Ravalha, sou médico ortopedista, trabalho, já sou formado há 36 anos, e sou presidente do Instituto Ortopedia e Saúde, que é uma ONG que estimula a orientação em saúde para prevenção. Tivemos vários tipos de ações, né? Essa é uma das ações que nós estamos fazendo aqui agora através das lives, mas basicamente melhora da qualidade de vida, como você falou, e também através da prevenção, através da informação, nós temos a prevenção de problemas de saúde. E agradeço muito a presença da Márcia e da Márcia Borg, Thais Jordano, muito obrigado pela presença, é um tema muito interessante, a parte da saúde bucal e de home care que vocês vão falar. Parabéns para a Goretti aí, sempre na coordenação aí, brilhante dela. Muito obrigado e agradeço a todas as pessoas que estão participando da nossa live. Boa noite a todos e vamos, agora vamos falar para a Márcia agora e a Thais se apresentarem também. Boa noite, eu sou Thais Jordano, cirurgiã dentista, especialista em odontogeriatria e ortopedia funcional. Está sendo um prazer e uma grande oportunidade de participar da live. Muito feliz em estar com vocês. Boa noite, eu sou Márcia Borg, eu também sou odontogeriatra, sou endodontista, e eu e a Thais fazemos atendimento domiciliar dos idosos. Nós temos a DG odonto domiciliar. Entendi, e é sobre isso que a gente vai falar também, né? Então, hoje, eu sempre começo fazendo pergunta primeiro ao doutor Fábio, mas hoje eu vou começar pelas dentistas, tá? Então, pode chamar de dentista, tudo bem? Pode, pode. Pode, né? Tá, eu queria começar, então, com as nossas convidadas, para saber, aí eu não sei qual das duas que vai responder, qual a importância da prevenção para ter uma boa saúde bucal? Então, a boca é a entrada de muitas bactérias e vírus, né? Haja vista que agora, na pandemia, nós tivemos que usar máscara, tudo. Então, essa boca, ela, além de ser a porta de entrada das bactérias e dos vírus, ela já tem uma flora com muita bactéria. São bilhões de bactérias já que habitam a nossa boca. Um tipo de bactéria adere ao nosso dente, e mesmo sem a gente se escovar, sem a gente se alimentar, ela adere aos nossos dentes, formando a placa bacteriana. Essa placa bacteriana é que causa a cárie e usa a inflamação da gengiva. Mas eu, hoje eu quero falar não só sobre a higienização que a gente tem que fazer para prevenir, para remover essa placa, passar fio dental, isso que todo mundo já sabe, né? O que eu quero falar aqui é sobre o problema que essa bactéria da boca pode causar no nosso organismo. Então, assim, um exemplo é a pneumonia aspirativa. Nós que cuidamos de idosos, nós temos muitos idosos acamados, e a grande causa de morte dos idosos é por pneumonia aspirativa. E essa bactéria que está sobre os dentes, ela pode ser aspirada e pode levar a uma pneumonia e até a morte do idoso. Certo, então quer dizer que essa prevenção é importante para evitar vários tipos de doenças, patologias que podem acontecer pela falta dessa higienização, dessa escovação, certo? Isso mesmo. E aí a gente entra mais em detalhe em relação a essas doenças durante as demais perguntas, porque eu acho que tem pergunta que tem a ver com o que você está falando agora. Certo? Certo. Tá. Então, agora aproveitando, você queria falar mais alguma coisa em relação a isso? Ou eu posso já apagar? Eu só queria falar que o que a gente tem que se preocupar, além da estética, que é lógico, a escovação deixa os dentes mais bonitos, evita a cárie para um sorriso melhor, e a autoestima da pessoa, por ter um sorriso bonito, a principal preocupação tem que ser a saúde geral, que muitas pessoas não sabem que causa diabetes, que pode piorar uma diabetes, que pode piorar um problema cardíaco, que pode piorar os problemas articulares, que isso acho que o doutor Fábio vai falar, né? Então, isso é o que a gente tem que frisar, que não é só o problema, a estética, que a gente tem que se preocupar em higienizar, em prevenir as doenças da boca. Certo. Aproveitando, então, isso que você falou, o doutor Fábio, que é um cirurgião, ele pode nos dizer para a gente qual a importância, doutor Fábio, de ter uma boa saúde bucal antes de fazer uma cirurgia ortopédica. Qual a relação que existe isso, da pessoa ter uma boa saúde e fazer uma cirurgia de ortopedia? Isso tem muito a ver com o que ela falou, com o que a Márcia falou agora. Realmente, a pessoa, quando vai fazer uma cirurgia, a gente faz uma porção de exames para o operatório, exames de sangue, exames de eletro, exames de urina. Exame de urina, por exemplo, é para saber se a pessoa está ou não com uma infecção urinária, porque se a pessoa tiver uma infecção urinária, aquela infecção pode ir para a corrente sanguínea e pode se alojar depois da prótese, quando a gente faz uma prótese. Como o local da prótese é metal, não tem circulação, as bactérias se alojam lá, ali não tem circulação para circular aquelas bactérias. E a mesma coisa, então, se a pessoa tem uma infecção urinária, a gente trata antes e depois faz a cirurgia. A mesma coisa quando a pessoa tem um problema dentário. Muitas vezes a gente não pergunta, ou mesmo o paciente não fala. Precisa saber se a pessoa tem problemas de dente. Se tiver problemas de dente, infecção das gengibras ou infecção dos dentes, como foi falado agora, aquela infecção pode ir para a corrente sanguínea e na hora de fazer uma prótese, ela pode infectar a prótese. Então, é muito importante. Não é que é perigoso fazer a prótese, mas sim que a pessoa deve tratar os dentes e não ter nenhuma infecção para ser feita uma cirurgia ortopédica. É a mesma coisa uma pessoa que tem uma prótese e vai fazer um procedimento odontológico por semente dentário. Aquilo pode levar a uma bacteremia também. Bacteremia significa bactérias na corrente sanguínea que pode se alojar naquela prótese que já está lá. Isso acontece muito em cirurgia cardíaca. Em prótese cardíaca, ela aloja lá na válvula cardíaca, muitas vezes metálicas. Escutei um caso de um parente há poucos meses que ele cutucava o dente com palito e levou uma infecção. Essa infecção, ele já tinha uma prótese, uma válvula cardíaca, prótese de válvula cardíaca e levou uma infecção lá. Isso não quer dizer que a pessoa não pode operar, mas sim que ela deve tomar cuidado. E a pessoa, quando vai fazer um procedimento ortopédico, um procedimento dentário, que tem uma prótese, sempre ela deve tomar um antibiótico profilático para que evite que tenha esse problema. Isso é totalmente evitável. A pessoa pode tratar seus dentes com tranquilidade, pode ter sua prótese tranquila, mas sim deve tomar cuidado. Deve consultar os dentistas, consultar, fazer uma avaliação da sua boca. E se tiver necessidade, deve tomar antibiótico. Existe todo um protocolo da sociedade de cirurgia bucomaxilifacial que indica qual o antibiótico correto para tomar, para prevenir aquele problema. Então, é isso que... Por isso que é muito importante a pessoa, sempre quando vai fazer uma cirurgia ortopédica, que já tem uma prótese, contar para o cirurgião, falar para o dentista antes de um procedimento odontológico, para que tome um antibiótico profilaticamente, para que evite complicações futuras. Nossa, incrível isso. A gente que é leigo no assunto, nem imagina que tudo tem a ver, né? Então, eu gostaria de aproveitar agora e perguntar para as dentistas, quais os cuidados necessários, do ponto de vista odontológico, que a pessoa deve ter para manter essa boca saudável? Porque, às vezes, de repente, o que pode acontecer? A pessoa sofre um acidente, uma coisa, precisa fazer uma cirurgia aí. E se ela não tiver com essa boca saudável? Então, eu gostaria que você, Thais ou Márcia, eu não sei qual das duas que vai responder, que cuidados a gente deve ter para manter essa saúde bucal? Então, Gorete, primeiramente, aproveitando as palavras do doutor Fábio, nós fazemos uma anamnese completa, bem detalhada do paciente. Então, se o paciente fez uma prótese ortopédica, há menos de dois anos, se teve um AVC, se colocou uma prótese cardíaca ou infarto, nós executamos a profilaxia antibiótica antes de qualquer procedimento, para evitar essa bacteriania. Nosso papel também, Gorete, é ensinar os pacientes a higienizar. Primeiro passo, o paciente tem que higienizar a boca, mesmo que ele não tenha dentes, mesmo que ele use prótese total, ou mesmo que seja prótese sob implante, ou mesmo que ele não se alimente mais por via oral, ou seja, uma alimentação parenteral, a boca necessita ser higienizada. Então, nós indicamos escovas especiais para os pacientes, escovas interdentais, como esta aqui, que tem de vários tamanhos, raspadores de língua, que são essenciais, porque a boca tem que ser totalmente higienizada. Os dentes, as próteses, mucosas e a língua. Então, no primeiro contato com o paciente, nós fazemos uma anamnese completa, até, se necessário, falamos com o médico do paciente, antes de iniciar o tratamento. Aí, o primeiro passo é higienizar, é orientação de higienização. Então, nós ensinamos ao idoso, se ele tem condições, aos cuidadores e aos familiares. Nós ensinamos as técnicas de escovação e damos suporte, acessórios, como ele deve proceder. Mesmo que tenha uma alimentação, não pela boca, é muito importante. O idoso tem mais tendência à cárie, por ter a boca mais ressecada, devido ao uso de medicamentos, e a dificuldade de higienização, como tem dificuldade visual, motora, ele tem que ter uma higienização completa, supervisionada. Então, a gente costuma orientar da higiene e as visitas devem ser com menos tempo de intervalo, para a gente acompanhar, fazer uma limpeza, usar o flúor, e controlando esse paciente. O que eu costumo dizer, que o paciente, o idoso, ou qualquer outro paciente, não é só nosso, ele é paciente do ortopedista, ele é paciente da preparadora física, então, quanto mais nós estivermos interligados, trocando informações, vai ser melhor para esse paciente. Certo, muito bom, entendi. Então, eu quero aproveitar e perguntar ao doutor Fábio, quais as causas de doenças ortopédicas de origem bucal? Na verdade, não seria bem o que eu falei, as causas mesmo são aquelas que eu falei, da prótese, que pode levar à infecção. Porém, uma coisa interessante, que muitas vezes o dentista consegue diagnosticar algumas patologias com reumatológicas, que são ligadas à ortopedia, doenças de imunossupressão, como artrite reumatoide, ela dá muito mais incidência da pessoa ter gengivites ou infecções dentárias, e muitas vezes o dentista, de tratar ali, ele percebe que a pessoa tem algum problema, está muito mais frequente e pode diagnosticar uma artrite reumatóide, uma doença reumatológica. A AIDS, por exemplo, tem algumas sintomas, algumas coisas que aparecem no AIDS, como a candidíase oral sapinho, como aftas, como gengivites, como uma parte, umas pontinhas brancas que podem dar na boca, ou mesmo verrugas orais, e que daí o dentista pode perceber que aquilo lá é uma parte de imunidade, que pode ser uma doença, que pode ser uma doença de imunossupressão, como o AIDS, que dá algumas alterações, e outras também. A coisa mais clássica, numa estação dentária, começa a sangrar muito, e a pessoa tem um distúrbio de coagulação, ou tem uma leucemia, ou tem algum probleminha. Então, muitas vezes, o dentista, ele tem que ficar atento, que muitas vezes ele diagnostica uma doença geral. Na verdade, é tudo ligado, o dentista também é um profissional da saúde, um profissional da saúde ligado, em alguns países do mundo, é uma especialidade médica, a estomatologia é uma especialidade médica, e no Brasil, ele diferenciou para também ser hiperespecializada, porque senão seria muito difuso, assim, o dentista é hiperespecializado na boca, ele conhece mais a boca do que em outros países, mas na verdade é tudo ligado, é tudo ao mesmo paciente, tem que ser tratado como um todo multidisciplinar, como foi falado agora. que foi falado agora. Então, na verdade, realmente é a pessoa, pela Thaís, é verdade. Certo. Nossa senhora, eu estou ficando aqui apavorada, porque eu nem imaginei como é importante, gente, o dentista na vida da gente, Jesus. Bom, eu queria saber, então, entrando agora no nosso tema, o que significa esse atendimento odontológico em casa, o home care do dentista? O que significa isso, esse trabalho que vocês fazem? Foi surgindo uma necessidade de atendimento especial, porque os pacientes foram envelhecendo e não tinham mais condição de sair de casa, ou estão acamados, não tem quem leve, ou numa situação de pandemia, como nós tivemos, então, isso ocasiona a necessidade de um tratamento diferenciado. E os idosos estão envelhecendo com dentes, então, a gente se prepara para um idoso com dentes, que antigamente o idoso usava prótese total, não tinha dentes. Hoje, o idoso tem dentes, então, a gente tem que saber trabalhar com os dentes do paciente. Então, nós montamos um consultório completo, nós fazemos restaurações, próteses, cirurgias, profilaxia, todos os atendimentos que faz no consultório, a gente faz no domicílio. Inclusive, nós temos um raio-x digital, que a imagem já sai na hora no computador. Então, o diagnóstico é preciso e já sai na hora, não precisa levar o paciente a um centro radiológico. Imagina um paciente acamado, nós atendemos pacientes que só podem sair de casa na maca. Não tem como nem usar cadeira de rodas, né? Então, a gente, e com o aumento da faixa etária, estamos tendo mais idosos, essa demanda vem aumentando muito. Eu comento que nós não atendemos a terceira idade, já é a quarta, né? Porque nós já estamos... E eu imagino também que a necessidade aí passa também não só por idosos, às vezes, uma pessoa que sofre um acidente ou até um famoso que não quer ir no consultório e quer ser atendido na sua residência para... Eu imagino que tenha casos desse tipo também. É, o que a gente fala é que a necessidade muitas vezes é a locomoção, né? Se a pessoa não consegue mais se locomover, não consegue andar direito, está acamado ou temporariamente, porque fez uma cirurgia, por exemplo, um fêmur que não dá para andar, ela às vezes pode ter uma dor de dente. Então, nós já tivemos casos de pessoas jovens que chamaram a gente. Agora, uma das coisas que a gente também atende muito são pacientes demenciados, porque os pacientes demenciados, eles têm... O familiar tem muita dificuldade de tirar eles de casa, porque eles vão entrar num táxi, eles gritam, tem essas coisas, né? Entendi. E pacientes também, que a gente também atende bastante, que têm síndrome do pânico, que têm problemas psicológicos, que também não saem de casa, muitas vezes até jovens, que não saem de casa também por causa de problemas psicológicos, psiquiatra. Entendi. Certo. Tem todos os equipamentos para levar na casa, tudo? Sim, nós temos tudo. Nós levamos um sugador, muito interessante. Porque, assim, o paciente não pode aspirar. Normalmente, são pacientes que têm dificuldade de engolir. Então, nós levamos um sugador, nós vamos em duas dentistas, nós duas, nós não terceirizamos, somos nós duas mesmos, e é a nossa auxiliar treinada para isso. Então, o sugador é super potente, é uma atenção plena para o paciente para realizar o procedimento, para ele não ingerir nada, para nenhum pedacinho de tártaro, quando a gente faz uma profilaxia, ir pela garganta. Então, é um tratamento bem minucioso. E as pessoas perguntam, mas como você faz com a cadeira? Era que eu ia perguntar agora. A gente não precisa da cadeira, porque, na verdade, a gente não vai usar a cadeira, porque o paciente tem que ser atendido aonde ele está. Então, a maioria das vezes a gente atende na cama, muitas vezes na cama, tá? Que é o número maior de pacientes que a gente atende são os acamados. e às vezes na cadeira do papai, se eles têm alguma cadeira que inclina um pouquinho mais, que seja fácil. E às vezes na própria cadeira de rodas, porque muitas vezes o cuidador, ou mesmo o filho, eles têm medo, se eles estão sozinhos ainda em casa, eles têm medo de tirar o paciente da onde eles estão, carregar, ou às vezes está um cuidador só, então a gente atende aonde precisar ser atendido. É lógico que a gente vê uma cadeira que é um pouco mais alta, a gente fala, se der para colocar ali para nós é melhor, porque haja coluna também para a gente, né? Ainda bem que tem ortopedista e preparador físico, né? Opa! É isso aí! Gente, tem muita coisa para perguntar aqui, mas agora eu queria fazer uma pergunta para o doutor Fábio, como é que a gente diferencia a dor da cervical da dor da articulação do maxilar? Porque aconteceu com uma amiga minha, inclusive ela é até médica, essa minha amiga, que ela estava com a dor, uma dor, ela foi no neurologista, foi vários especialistas e achou que era o problema aqui da articulação, que eu não sei como é que chama, e daí o que aconteceu? Depois de passar por vários médicos, ela descobriu que ela estava, na verdade, era com a hérnia de disco na cervical. Como é que consegue fazer essa diferença aí? Muitas vezes é difícil realmente fazer a diferença, mas existem regras, geralmente a dor da articulação temporomandibular, ela vai um pouco aqui para cima e vai um pouco para baixo, atrás do ouvido. Quando a pessoa abre a boca e aperta aqui, ela tem dor, tem mais dor. A coluna cervical é uma dor mais baixa, mais na coluna, ela reflete mais uma dor tensional, mais posterior na cabeça, mais posterior na cabeça, ou então dor, dormência nos braços. Muitas vezes se confunde bastante, mas geralmente a dor do ATM é mais localizada aqui. E através de exames subsidiários também dá para a pessoa perceber aonde vem a dor e qual é o tipo de dor. Muitas vezes se confunde, muitas vezes a causa, aquela contratura muscular, que é uma das causas que a pessoa tem que causa a dor do ATM, aquela pessoa que contrai muito a dor à boca à noite, que tem bruxismo, etc., pode dar dor muscular e pode refletir também dor cervical. Muitas vezes a causa pode ser uma causa do ATM e pode também causar dor cervical. Mas basicamente, geralmente, a dor cervical vai mais para baixo ou vai posterior na cabeça ou tem dor nos braços. A dor do ATM é mais ligada abaixo do ouvido, um pouco aqui para cima, aqui na parte lateral, para baixo, quando abre e mexe a boca, quando come tem mais dor também. Então, essa é de grande diferença. Porém, muitas vezes se confundem. Que coisa, né? Eu quero aproveitar e agradecer as pessoas que estão entrando, Telos Editora, Cristina, Kofi, Martina, gente do céu, vamos lá, então, é muita coisa mesmo. Agora eu quero perguntar para as dentistas quais as vantagens e desvantagens desse atendimento ondotológico em casa, na residência da pessoa. Olha, as vantagens são muitas, porque a pessoa que é idosa, ela tem muito medo de sair de casa muitas vezes, não só por ter dificuldade, a dificuldade de entrar num carro, né? Elas ficam super ansiosas para sair de casa. E tem muitas pessoas que nós já falamos que estão acamadas, então, é impossível, né? Tirá-las de casa. Então, essa é uma das vantagens. Então, é a segurança que eles têm, o conforto, né? E eles, quando eles estão no ambiente deles, eles ficam, além de mais tranquilos, eles ficam mais colaboradores. Então, assim, as pessoas demenciadas, é engraçado que elas acham que elas estão no consultório. Ela fala, quando você já foi pegar o carro, umas coisas assim, né? Então, é muito legal, porque elas acham que elas estão até no outro lugar. E isso é muito bom, eles ficam muito tranquilos para serem atendidos. Eu queria só pegar o gancho do problema de ATM dele, que ele falou de problema temporomandibular, que a gente, normalmente, a gente faz, os dentistas, todo mundo faz plaquinha para bruxismo, né? E nós, para os nossos idosos, principalmente de domicílio, é quase impossível eles usarem essas plaquinhas, pela dificuldade mesmo de tirar e pôr dos cuidadores, tudo. Aí nós fomos fazer curso de Botox, porque a gente pode aplicar, e é o que a gente faz, a gente aplica Botox na musculatura da ATM, né? Na musculatura de abertura e fechamento da boca, que é no temporal e no masseter, a gente aplica e a gente tem um alívio para eles muito grande. Eles param de ranger dente, porque tem muito idoso que range pela demência mesmo, eles rangem o dente e acabam gastando os dentes e quebrando numa situação assim horrível. Então, foi a solução que nós achamos para conseguir resolver os problemas de bruxismo deles. e o resultado é muito bom. Ele demora 15 dias para agir, mas os cuidadores, os familiares, relatam que o paciente já em uma semana melhorou, porque o bruxismo tem uma origem hereditária, como origem bucal ou de estresse, né? E o paciente, ele range de um modo que o barulho se estende pela casa, então as pessoas ficam aflitas no que podem ajudar, né? O que pode fazer para diminuir esse problema? Inclusive, tem um colaborador do projeto Cidadania, o Zé Carlos, né, doutor Fábio, que a esposa dele está com demência e ela começou a bater os dentes, né? tão alto, tão alto que ele não conseguia dormir. Então, o tempo inteiro ele levou ela no hospital das clínicas e lá a recomendação foi o Botox para poder diminuir essa questão dessa batida dos dentes, né? Interessante vocês terem falado isso, porque eu lembrei que ele falou que ela tinha melhorado, sim, com esse procedimento. Muito bom. Bom, eu queria saber do doutor Fábio o seguinte, se o uso de medicação para osteoporose, como esse chamado alendronato, eles interferem no tratamento odontológico? Quando o ortopedista passa um medicamento desse, há uma interferência? É um dos medicamentos que a gente usa, além de cálcio, além de vitamina D, é o alendronato, então, outros tipos de remédio que inibem a reabsorção óssea, né? Que é para melhorar a reabsorção óssea, para melhorar a consistência óssea. E na boca ele atua, por isso que a gente nunca pode dar mais do que cinco anos, sempre tem o risco de ocorrer osteonecrose da mandíbula. Então, o ideal é sempre tirar algumas férias, parar um tempo, voltar, parar um tempo, voltar, dependendo de como está melhorando a massa óssea, mas é sempre importante, antes de um tratamento odontológico de um implante, a pessoa deve parar esse medicamento, né? Seis meses a um ano. muitas vezes a pessoa está tomando esse medicamento, o dentista geralmente toma uma conduta mais conservadora, em vez de fazer um implante, toma uma conduta mais conservadora, porque pode falhar aquele implante. Então, o ideal é sempre avisar o dentista que está tomando essa medicação, né? E o dentista sempre, ele recomenda parar essa medicação por um tempo para depois fazer o implante. Ah, por isso que às vezes em algumas bulas de remédio vem escrito assim, avise ao seu médico e ao seu dentista, é por causa que esses remédios podem causar. Porque eu sempre vou juízo... Como elas tratam muito idosos, como trata muita pessoa idosa, deve ter casos realmente que tem pessoas tratando osteoporose que ocorrem problemas desse tipo. Mas a maioria dos remédios, só um minutinho, Márcia, a maioria, com licença, a maioria dos remédios que eu leio a bula, que eu gosto de ler bula, tá sempre escrito lá, avise ao seu cirurgião dentista. Eu digo, não só esse remédio aí que o senhor falou, mas quase todos. Então, eu não sabia que era tão importante avisar o dentista, porque eu nunca avisei que eu tô tomando determinado remédio, por exemplo. Nem o dentista também nunca perguntou pra mim. Ou, assim, pergunta assim, você toma algum tipo de remédio de uso contínuo? Isso o dentista pergunta. Aí a gente fala, lógico, né? Mas, assim, eu não sei, a gente que é leigo não sabe de nada, né? Por isso que tem que ter essa multidisciplinalidade, né, Thaís? Pode falar, Márcia, desculpa, porque eu não queria perder aqui o pensamento. É por isso que a preocupação da gente fazer uma boa anamnese, mas o que eu ia completar, doutor Fábio, é que se a gente faz uma extração com um paciente usando do alendronato, a chance de ter uma necrose nesse alvéolo é muito grande. E depois, pra tratar isso, é muito complicado, não cura, não cura. É muito difícil pra curar. Então, é muito preocupante a gente ter uma coisa que deveria ser feito, que eu não sei se os médicos fazem, eu acredito que façam, é ter um cuidado de antes de dar esse medicamento, ver se a boca do paciente não precisa ser tratada, porque se precisar extrair, depois que ele começou o tratamento, não vai poder extrair. Ou se for extrair, vai complicar. Então, o implante mesmo, o pessoal fala que, ah, para três meses e faz o implante. Gente, a gente vê isso na internet, três meses pra uso de alendronato é muito pouco. Você tem que parar no mínimo um ano do uso pra você poder pensar e fazer um implante. Eu, sinceramente, eu pararia dois anos. Eu acho que o risco é muito grande de necrose óssea. Então, é isso que eu só queria complementar. É esse medicamento só específico que eu tô ficando aqui muito apavorada. Ou tem outros também? Aproveitando o gancho. Eles são tudo derivados, não é, doutor Fábio? São vários medicamentos que, além do nada, é um dos tipos, mas bifosfonados, os bisfosfonados, que é a classe de todos os medicamentos pra osteoporose. Realmente, pouca gente, eu tenho certeza que poucos ortopedistas se atêm ao fato. A gente sempre tem preocupação, mas a extração não realmente é muito importante. Realmente, pro paciente que vai fazer um tratamento realmente parar também e indicar só casos que tenha realmente necessidade em caso de osteoporose procurar outros meios pra tratar a osteoporose que eu acho que é o ideal. Gente, então eu acho que o primeiro passo antes de qualquer coisa é procurar um dentista. Ver como é que tá a boca e depois tratar o resto do corpo. minha irmã dizia que quando a gente passa dos 50 só daqui pra cima são três coisas que tem que cuidar. São os dentes, a vista e o cabelo. Tem que pintar. Hoje não mais, né? Pinta quem quer, né? Então, assim, eu tô vendo aí que a questão da boca é uma coisa, assim, fundamental, né? Ela ser cuidada, ela ser avaliada, porque Jesus Cristo, eu vou sair dessa live apavorada, hein? Vamos lá, o atendimento em casa, ele melhora essa relação paciente-profissional? Eu acredito que sim, Goreste, que cria uma relação de mais confiança. Normalmente, nós somos indicadas por médicos, pelas fônus, pelas fisioterapeutas, então o paciente já sabe que ele vai ser atendido por um profissional que indicaram, certo? E essa relação fica próxima, né? Porque nós estamos adentrando a casa do paciente. Então, nós temos que tomar, nós vamos com todas as normas de biossegurança, nós nos paramentamos inteiras antes de entrar, aí nós entramos na casa, nós não sentamos, porque de repente o paciente fica, vive num quarto, né? Normalmente. Então, aquele é o mundo do paciente, então a gente tem que respeitar muito, né? E essa odontologia nossa, hoje, ela é preventiva, né? Ela não é mais tão, como eu posso dizer, tão invasiva, né? Ela é mais preventiva. Então, nós vamos periodicamente, então a gente acompanha esse paciente, né? E muitas vezes a gente até fica triste, porque a gente vê a evolução da demência, do envelhecimento, né? E pra você atender esses pacientes, você tem que ter um novo olhar, né? Um novo olhar pro envelhecimento, como agir, como sentir diante do envelhecimento, né? Porque tem características muito peculiares, né? Hoje no mundo com uma estética tão, que se preserva, só que a estética, estética, fala de botox, muita gente só pensa que o botox é pra estética, mas não, ele tem, ele é um medicamento, né? Então, de repente, essa odontologia, ela é diferenciada, eu quero pensar no meu paciente, o que é melhor pra ele hoje? O que é melhor? O que eu posso fazer pra esse paciente se alimentar, voltar a ter qualidade de vida, se sentir fazendo parte, dignidade, alívio, conforto a gente traz pro paciente? A gente, a boca, a boca tem que funcionar, né? Porque se ela não estiver funcionando, você não consegue comer, se não consegue comer, você vai emagrecer, e aí você não vai ter força pra fazer exercício, quer dizer, é uma cascata, né? Isso daí, vai acontecendo uma coisa atrás da outra e começa pela boca, né? Inclusive, não é poder nem beijar, né? É, e assim, a gente às vezes acha que o idoso, o idoso não tem uma autoestima, ele tem, ele tá numa cama, mas ele fica muito triste de estar sem um dente, assim, a dor de dente também é algo que perturba demais, né? E a gente fala assim, ah, mas ele tá em casa, não sai de casa, não. A pessoa na cama, ele quer aquele dente, ele quer, na última, teve uma senhorinha que nós fomos atender que tinha quebrado o dente, ela tava desesperada, e ela tava na cama, ela já falava muito pouco, mas a hora que nós fizemos o dente pra ela, ela ficou tão feliz que ela tá no nosso Instagram, porque ela quis tirar foto com a gente, e na hora que nós íamos postar, ela falou, ah, eu quero ver, e ficou super feliz, uma coisa simples, que ela não podia sair de casa, né? Que o nosso atendimento fez um benefício, nós ficamos muito contentes. Certo. Eu queria perguntar pro doutor Fábio, se chega muito paciente no consultório dele, se queixando de dor, porque ele é um ortopedista, né? Então, a pessoa já imagina, se dor nessa região, ou se, geralmente, a dor é mais é joelho, ombro, quadril, coluna, ou também nessa região que tem essa ligação com a parte odontológica, chega muito paciente se queixando desse tipo de dor, doutor Fábio? Chega, chega bastante, sim, chega alguns pacientes, sim, com dor, uma dor cervical, uma dor na face, que daí dá pra, através do exame físico, dá pra diagnosticar que parece ser da ATM. Muitos casos desses. Em caso de pronto-socorro, na minha época de pronto-socorro, luxações, né? Luxações, tempos mandibulares, já reduzi algumas, já várias luxações em pronto-socorro. Como não vai pro dentista, geralmente vai pro pronto-socorro geral, vai pro pronto-socorro ortopédico, quase todo ortopedista, ele consegue, ele sabe reduzir uma ATM e depois encaminha com o dentista, com o axilio facial, pra tratar desses problemas. Então, realmente é bem ligada. Acho essa live aqui muito interessante, que realmente a gente tem que ser, sempre ser muito ligado, patologias ortopédicas, patologias odontológicas, sempre muito ligado, como a gente falou aqui. A live é muito importante por causa disso. Mas, realmente, vem muitos casos em pronto-socorro, já tive muitos casos de reduzir os ações, não trabalho mais em pronto-socorro, mas é porque eu trabalhava. Já fiz várias reduções de luxações, que na verdade não devem acontecer, geralmente é falta de dência, tem várias causas que elas podem falar, mas isso também a gente trata, muitas vezes trata, que é difícil ir até o dentista, na urgência, por esse motivo, geralmente é levado a um pronto-socorro. E quando, uma curiosidade cai, eu não sei quem vai responder, se são as dentistas, ou se é o ortopedista, quando essa articulação cai, quem que põe no lugar? É o ortopedista ou é a dentista? Para onde a pessoa tem que ir? Essa é a luxação. Essa é a luxação. É a luxação que fala? É a luxação. Geralmente, em pronto-socorros, é muito comum. Comum não digo, porque não é uma patologia comum. Mas, com frequência, em pronto-socorros, quando eu trabalho em pronto-socorros, com frequência, eu reduzi luxações, como caiu a boca. Mas dentista também, já aconteceu da gente ter que colocar a mandíbula no lugar. Meu Deus! Tem pessoas que têm até uma certa fragilidade, né? E facilidade de deslocar. E normalmente, normalmente, o paciente, a gente já sabe que ele tem problema de ATM, as sessões são mais curtas e a gente tem um mordedor que a gente usa para ele morder e não sobrecarregar a musculatura da mandíbula. Ou, Thais, eu queria saber... Então, no tratamento, tem uma luxação, né? Isso. Durante o tratamento, tem a luxação, daí a gente tem que colocar no lugar. Mas a gente pode evitar isso quando a gente sabe que o paciente já fala, ah, eu fico com dor para ficar com a boca aberta. Então, a gente usa esse mordedor, que é um mordedor que a gente usa para manter a boca aberta. É um mordedor de borracha para manter a boca aberta do idoso que é demenciado que não colabora mais. Então, que a gente atende pessoas, a gente não faz anestesia geral, nem analgesia. A gente trabalha no nosso trabalho mesmo com ele acordado. E, às vezes, ele não consegue mais abrir a boca responder ao comando, né? Então, a gente abre a boca e coloca dele, coloca esse mordedor para manter a boca aberta. durante o tratamento. Certo. Thais, você falou aí problema de ATM. Para quem não sabe, como eu, o que quer dizer ATM? É a articulação temporomandibular. Essa articulação em frente ao ouvido. Ela é a única articulação no corpo que ela é bilateral. Então, ela faz esse movimento ao abrir e ao fechar. Então, ela é a única articulação, que nem o joelho, você pode estar com um problema, né? Você cuida daquele, previne o problema no outro. Na ATM, não tem isso. Se lesa um lado, prejudica o outro lado também. Então, a gente procura fazer as consultas com intervalos maiores. Então, a gente faz a consulta, faz um procedimento, para um pouco. O paciente relaxa, descansa, toma uma água e aí a gente continua. entendi. Eu queria que vocês contassem aí, a Thais e a Márcia, algum caso assim que vocês tivessem para contar para a gente relacionado assim de chegar na casa de um paciente e ele está com uma boca muito difícil, muito complicada e vocês tratarem e voltarem essa autoestima. Vocês pegam casos assim bem encabeludos? Pegamos bastante. É nosso dia-a-dia. Nosso dia-a-dia é assim. Então, nós temos vários casos que a gente teria para contar, mas assim, eu queria relacionar com o doutor Fábio o caso de paciente que nós fomos tratar, tinha inclusive problemas de canal, uma infecção, ele não sabia que ele tinha porque os problemas de canais, muitas vezes, eu sou endodontista, o problema do canal muitas vezes é silencioso, a lesão é silenciosa. Então, a gente radiografa, que a gente tem o raio-x raio-x digital, aí a gente radiografou, viu que tinha uma lesão enorme num dente que precisava ser tratado e ele não sentia dor, não sentia nada. Aí nós tratamos e ele começou, depois do tratamento, a notar o melhor no andar, na articulação. Olha! Porque a infecção daquela articulação, aquele problema que ele tinha, ele era de um reumatismo, mas ele estava sendo agravado pela infecção na boca. Que coisa! Então, a gente, ninguém acredita, você fala, tratou a boca e melhorou a perna. como é que eu falo? É, como eu falo, é olhar para o paciente como um todo. Eu não vou só olhar a boca dele. Então, se ele vai no meu consultório, eu já observo a marcha dele. Quando ele está entrando, eu já vejo. É um exame geral, né? Você vê ele como um todo. Aí a gente já pergunta, mas o senhor tem alguma coisa na perna? Então, assim, já dá para a gente fechar um diagnóstico com algumas coisas que a gente vai ter que pesquisar. E deve ter algum foco. Um outro caso que aconteceu também, uma senhorinha, isso até foi quando eu fazia especialização. Uma senhora, ela tinha um foco, um dente na frente e um foco de uma diabetes super alta. Que a gente fazia a medição toda como a gente faz e aquilo não abaixava. Ela fazendo o tratamento e eu com dó de extrair aquele dente porque o dente já estava perdido. Aí eu falei para a professora, eu falei, professora, eu estou com dó porque eu sei que ela não vai ter condições de fazer uma prótese, né? Aí eu conversei com a paciente também com medo de levar a autoestima dela para baixo, ficar sem o dente da frente. Aí ela falou para mim, não, se é para a minha saúde, pode tirar. Eu tirei o dente, nós tiramos o dente depois de, no mês seguinte, porque o curso era mensal, no mês seguinte ela falou, foi a melhor coisa que eu fiz porque a minha diabetes não controlava, eu estava só aumentando medicação, a minha diabetes, a taxa de glicose minha ficou ótima, eu estou tomando só um comprimido por dia. Então, a coisa que a gente teve comprovado e a boca realmente afeta muito o organismo, principalmente do idoso. doutor Fábio, então, diante do que elas estão falando, essas doenças tipo artrite, não sei o que, tem tudo a ver também com isso aí? Quando a pessoa tem uma infecção, uma bacteremia, o diabetes ele descompensa devido à infecção, a infecção pode dar uma poliartralgia, uma dor nas articulações, eu acho que é isso que acontecia com esse senhor, ele tinha dores articulares e dificuldade de marcha e com o tratamento melhorou. A diabetes, qualquer infecção urinária, qualquer infecção pulmonar, infecção dentária também, leva uma bacteremia e daí descompensa, fica mais difícil de compensar. Então, aquele dente que tinha uma infecção ali e estava condenado, o extrair resolveu bastante o problema dele. Realmente, a gente tem que pensar o paciente como um todo e a parte odontológica junto com a parte de medicina em geral, eu acho que é muito importante realmente para a gente analisar o paciente como um todo para realmente trazer benefícios para os nossos pacientes. Bom, eu sou personal trainer de idoso, faço anamnese também com idoso, mas nunca tive essa pergunta relacionada aos dentes, a dentista. Vou incluir agora, certo? Porque pode ter paciente que não esteja andando por um problema desse tipo. Então, agora a minha pergunta vai ser, como é que está a sua saúde bucal? tem ido ao dentista? Tem feito higienização? Gente do céu, meu Deus do céu, que coisa importante. Não é, doutor Fábio? Eu não tinha a menor noção e olha que eu atendo idoso há tanto tempo, nunca me veio, só conversando agora com as especialistas para a gente entender isso, né? E eu acho que as pessoas que estão aqui assistindo a live também, que não são profissionais da área da saúde, de outras áreas, passar também a frequentar mais o dentista, porque o idoso também costuma, tem, às vezes, como elas falaram, dificuldade para escovar o dente, né? Tem escova especial, mas olha, tem uma pergunta aqui que eu não quero calar. Pois não. Qual é o custo desse tratamento na residência em relação ao tratamento tradicional? É mais caro, obviamente, porque é uma equipe que vai. Eu não quero que vocês digam valores, mas eu quero que vocês digam se é mais caro. Certo. Normalmente, nós fazemos uma visita de avaliação, onde a gente já vai com a ficha pronta, que pelo contato telefônico, a gente já prepara toda a ficha com todos os medicamentos que o paciente toma, para a gente já estudar o caso. Então, ver os medicamentos, ver as doenças, se teve cirurgia, o que aconteceu, a história médica e dentária desse paciente. Então, nós já vamos com a ficha, chegamos, fazemos a visita e fazemos o exame clínico e já passamos para o familiar ou para o próximo paciente se ele tem o poder de decisão. Nessa visita, se necessário, a gente já radiografa os dentes para fazer o plano de tratamento. Então, normalmente, seria dois terços a mais que de um consultório dentário, porque para você fazer um atendimento a domicílio, mesmo falar é só uma visita. não, você tem que montar todo o equipamento, né? Você tem que montar o fotógrafo que a gente põe, o sugador que o paciente, quando a gente abre a boca, ele saliva mais. Então, normalmente, é dois terços a mais que um consultório normal. Entendi. E tem essa questão também da biossegurança que vocês têm que estar todos paramentados, né? para poder atender no ambiente onde ele mora, que não tem talvez essa higiene que tem no consultório dentário, né? Porque, me desculpe os médicos, viu, doutor Fábio, mas para mim, os dentistas em questão de higiene é nota mil. Eles são tão cuidadosos, assim, quando o meu dentista, quando eu ia lá, eu dizia assim, hoje eu tomei banho, lavei a cabeça, eu dizia para ele, hoje foi dia e eu dou uma geral, porque é tão impecável os consultórios dentários, assim, inclusive das assistentes, os sapatos, eu observo muito isso, não estou dizendo que os médicos não sejam, mas os dentistas, eles são, assim, uma coisa fora de série, então na casa do paciente, eu acredito que não tenha toda essa limpeza que tem no consultório, então vocês têm que ter toda uma biossegurança para não ter essa contaminação de bactérias, e etc e tal, eu imagino, então tem toda uma troca de aventais, de também paramentar lá o paciente para ter esse cuidado, o médico não, quando vai na residência é mais simples, né doutor Fábio? É, a gente faz a higiene quando faz um procedimento cirúrgico, principalmente em centro cirúrgico, já troca roupa, coloca uma roupa privativa, faz toda a higienização, mas mesmo numa casa, quando vai visitar a casa do paciente, primeira coisa, a gente lava a mão, é muito comum, sempre a gente lava a mão e depois examina o paciente, faz o tratamento, se for fazer algum procedimento, também a gente leva toda a estrutura, eu já fiz infiltrações em pacientes com dores articulares, a gente leva todo o aparato também, pinta tudo, faz toda a higienização, luvas, estéreos, etc, e faz o procedimento, claro que não é um procedimento tão especializado quanto o odontológico, cada vez mais a gente leva para o hospital, devido ao seguro, saúde, etc, a gente leva mais para o hospital, menos tratamento a domicílio, vamos dizer assim, então, mas sempre quando é feito o tratamento a domicílio, a gente procura fazer todo um aparato, né, para o tratamento, existem partos, né, agora já está voltando a onda, partos domiciliares, que também levam todo o aparato para fazer o parto em casa, né, fazia-se no passado, né, e hoje em dia existe uma onda que está voltando a fazer algumas pessoas que fazem, alguns especialistas que fazem também, então, na verdade, também faz o mesmo aparato, é que cada vez mais, no caso de ortopedia, a gente faz mais um ambiente hospitalar, mas eu acho que e o paciente idoso realmente é levado de ambulância, é internado, etc, né, porque necessita disso, por alguns outros procedimentos, seria não tão seguros fazer em casa, mas no caso odontológico, eu acho excelente esse tipo de tratamento de home care para o paciente, mesmo home care, quando vai fazer antibiótico, terapia em casa, também é feito toda essa higienização, a enfermagem prepara tudo para fazer o procedimento também com todos os cuidados, com toda a segurança, mas eu acho que essa iniciativa, esse tipo de tratamento domiciliar para esse tipo de paciente, acho espetacular, realmente é espetacular, acho até difícil, e até difícil para o, eu falo posturalmente, para os dentistas, como que se viram aí para tratar esses pacientes, etc, mas eu acho excelente, achei muito legal, gostei bastante, realmente. Depois a dentista vai no ortopedista e depois na personal, aí está tudo resolvido. É isso mesmo. Eu queria saber, Thais, você e a Márcia são sócias, desse empreendimento aí, de quem foi essa ideia de fazer esse atendimento domiciliar? Foi da Thais? Eu estava vendo meus pacientes envelhecerem, eu falava, nossa, tantas medicações que eles tomam, ou paciente que falava, eu já não tenho mais condição de ir no seu consultório, eu sofri uma queda, eu fraturei o fêmur, então a gente, eu fui vendo essa necessidade, surgiu um curso de odontogeriatria na Associação Paulista, uma professora, nossa professora Denise Tibério, que eu não sei se ela está nos assistindo, eu mandei mensagem para ela, que ela é referência, então nós fizemos, eu convidei a Márcia, que nós já trabalhamos juntas, e fazemos troca, fazemos troca de paciente, ela tem o consultório dela, eu tenho o meu, e eu chamei, vamos fazer esse curso de odontogeriatria? E ela topou, porque a minha ideia já era atender a domicílio, fazer o curso para ter um respaldo para atender a domicílio. Ela já me convidou falando, ah, sabe por quê? Eu fiz, você tinha feito um cursinho antes com a Denise, ela falou, ah, ela dá uma aula muito legal, e eu estou pensando que a gente poderia formar uma equipe para atender a domicílio. E isso já faz... E há quanto tempo vocês fazem esse trabalho? Já faz mais de 10 anos. Mais de 10 anos. 10 anos, eu não sabia que nem que existia, quer dizer, eu fiquei sabendo quando eu conheci a Thais, né? É muito interessante. Gente, faltam 5 minutinhos para terminar a nossa live, eu gostaria, então, que vocês fizessem as considerações finais, doutor Fábio, doutora Thais e doutora Márcia, começando, Ladies Firsters. Eu quero agradecer a oportunidade de divulgação do nosso trabalho, e é um trabalho que a gente tem muito carinho por ele, né? Ele foi uma ideia que foi crescendo, e cada vez a gente tenta aprimorar mais, a gente muda equipamento, olha, isso é melhor, cada uma tem uma ideia para melhorar nosso atendimento, e é um trabalho extremamente gratificante. Bom, muito bom. Eu também quero agradecer a gente poder ter divulgado, espero que a gente possa fazer outras, falar sobre outros assuntos também, né? Com certeza. E eu quero divulgar o nosso, também o nosso Instagram, que é bg.odontodomiciliar. B de bola? B de bola, e g, na verdade, é b de borg, que é o meu sobrenome, e g de giordano, que é o sobrenome da Thaís. é bg.odontodomiciliar. E nós estamos sempre colocando coisas novas, tem algumas filmagens que a gente faz, mostrando como a gente faz para melhorar a alimentação do paciente a camada. Ela está no Instagram lá do Ortopedia e Saúde, a Mariana, que é do marketing, já colocou, já marcou vocês lá. Ah, que bom, Goretto. Doutor Fábio, quer falar alguma coisa? Queria agradecer, achei que essa, nossa live foi muito informativa, foi muito interessante, realmente, o dentista, eles eram mais próximos, depois ficou mais longe, mas na verdade, cada vez, nós temos que ser mais próximos para tratar os nossos pacientes, dou os parabéns para a Márcia e para a Thaís pelo home care, tratamento dos idosos, parabéns, parabéns para a Gorete pela condução da nossa live e queria agradecer, qualquer dúvida, contactua o nosso Instagram em Ortopedia e Saúde que nós vamos responder as dúvidas de todos vocês. Queria agradecer a todos que participaram da live, que tiraram um tempinho para assistir aqui a nossa live e muito obrigado a todos. Eu queria só falar uma coisinha, a minha geração era uma geração que não tinha tanto esses cuidados odontológicos, então, nós estamos envelhecendo com todos esses problemas aí de dente. A geração dos sobrinhos e sobrinhos netos que eu já tenho, já é uma geração que tem menos problema dentário, porque o dentista falou tanto, bateu tanto naquela tecla, escova dente, fio dental, escova dente, fio dental, flúor na água, que eles não têm problema. Agora, bom para vocês, dentistas aí, porque nós, idosos aí, todos problemáticos, os idosos atuais, com problemas de dente precisando ser tratados. Mas os idosos, mesmo os que não são, os que hoje estão com boa saúde, eles vão ter mais problemas futuros, porque a nossa, a dificuldade de higienização, quando você chega na fase idosa e a diminuição de salivação, já vai trazer mais problemas. Entendi. Tá certo. A expectativa de vida está aumentando também, né? É, expectativa é isso. A expectativa de vida está aumentando também. É, aumentando muito. Nós estamos atendendo pacientes na faixa de 96 anos. Que maravilha. Já tem algo mais de 100. Coisa que era rara, né? Coisa que era bem rara. É, muito rara. Muito rara. Gente, eu quero agradecer a todos que participaram aqui da live, que vieram aqui para escutar os profissionais. É uma oportunidade única. A live teve bastante pessoas aqui assistindo. Muito obrigada, doutora Thaís. Muito obrigada, doutora Márcia, por ter aceitado o convite do Ortopedia e Saúde. Obrigada, doutor Fábio, pelos seus ensinamentos de sempre. E até segunda-feira que vem tem mais, hein, gente? Uma boa noite, uma boa semana. Estaremos assistindo e acompanhando. Ai, que bom. Agora vamos conversar, interdisciplinar, tá bom? Doutor Fábio, ortopedista, dentista, personal e por aí vai. Obrigada, gente. Boa semana para todos. Boa noite. Boa noite.